Beto, eu faço inglês ou espanhol no Enem? Baby, eu vou te explicar porque que tu precisa fazer espanhol no Enem. Olha só, as inscrições do Enem em 2023, elas fecham agora, dia 16 de junho. E muitos de vocês devem estar em dúvida. Ai, Beto, eu não sei se eu faço inglês ou se eu faço espanhol. Se tu tem essa dúvida, faz espanhol. Não vai pro inglês. Se tu tá com dúvida, é porque tu não te sente suficientemente seguro pra fazer a prova de inglês. Até porque, pensa comigo, tá? O Enem não é só uma prova de conhecimento, é uma prova de estratégia. E é ali que eu vou chegar. Pra que tu tenha uma boa estratégia de prova, primeiro, tu tem que entender, né, literalmente, como funciona a prova do Enem e o que que a prova espera dos seus candidatos. Segundo, tu tem que parar e pensar o que que tu vai fazer com o teu conhecimento naquele momento e se tu tem um conhecimento suficiente pra correr uma maratona. Porque, meu amor, olha só, o Enem é dividido em dois dias, certo? No primeiro dia, tu tem o quê? Tu tem 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas e mais uma redação somente pra tu fazer numa única tarde. Tu parou pra pensar que tu tem 90 questões? 90 e mais uma redação é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, uma profecia do futuro. Literalmente isso. Porque, assim, ó, tu tem não somente 90 questões, tu tem 90 textos. Porque cada questão se relaciona a um texto. Não tem, tipo assim, um texto, três questões. Outro texto, cinco questões. Não, 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 não. Texto, questão. Texto, questão. Texto, questão. Texto, 90 textos. 90 questões. E, na verdade, no mínimo, 90 textos. Porque existem questões com dois textos, com três textos. Então, tu vai ter mais de 100 textos e mais uma redação pra tu fazer. Então, presta bem atenção do porquê que tu deve fazer a prova de espanhol e não a de inglês. Pra começar, dica geral pra qualquer estratégia de prova. Não começa lendo texto de cara, até porque a tua leitura do texto vai ser uma leitura perdida. A tua leitura textual deve ser uma busca por informação. E como tu vai fazer isso? Lendo primeiro o enunciado, depois as alternativas e depois o texto. Ou seja, sempre começa lendo o primeiro enunciado, depois as alternativas e depois tu vai pro texto. Mas isso é pra qualquer prova, pra qualquer área de conhecimento. Seja pra área da matemática, seja pra área das linguagens ou das ciências da natureza. Enfim, isso é estratégia pra qualquer prova, certo? Mas agora pensando em relação à língua estrangeira. Olha só. Quando tu escolhe no Enem se tu vai fazer a prova de inglês ou a prova de espanhol, é importante que tu entenda que, primeiro, são cinco questões que se relacionam a uma única competência, que seria a competência 2. O que é competência? Competência é aquilo que a gente sabe do idioma. Aquilo que tá dentro da nossa cabecinha. Aquilo que tu tem domínio, certo? No entanto, não adianta tu só ser competente e não ser habilidoso. A habilidade é como tu coloca em prática o teu conhecimento. Pra que tu escolha a prova de inglês ou a prova de espanhol, é importante que tu entenda que, antes de qualquer coisa, ninguém quer que tu saiba falar inglês. Ninguém quer que tu saiba falar espanhol. A prova, ela procura o inglês ou o espanhol instrumental. Se tu sabe utilizar o inglês e o espanhol pra atingir novas informações, novas culturas, então, primeiro ponto, todas, todas, todas as perguntas, todos os enunciados estão em português e as suas alternativas também. Ou seja, tu não vai começar lendo o primeiro texto, tu vai primeiro pro enunciado, pras alternativas e daí tu já vai ter uma leitura, inclusive, direcionada pra pergunta, mas também direcionada pro assunto naquela língua estrangeira. Tá, Betta, e por que que tu falou pra eu ir pro espanhol? Tu já vai entender. Presta atenção. Fica aqui. E se tu tá gostando do conteúdo, já dá o like no vídeo, te inscreve no canal, que tem vídeo toda segunda, toda terça, toda quinta e todo sábado. Resumindo, tá? A prova espera que o teu conhecimento tu consiga colocar em prática como? Primeiro, tendo noções de vocabulário. Segundo, tendo noções de gramática. Terceiro, reconhecendo diferentes gêneros textuais e tipologias textuais, ou seja, tu tem que identificar que uma propaganda tem uma finalidade e que, por exemplo, um conto tem outra finalidade e que eles se estruturam de diferentes formas, certo? E também tu tem que ter noção da diversidade linguística e cultural que tem numa língua estrangeira. Então, se tu tiver noção disso e noção de vocabulário, e se tu tivesse certeza que a tua escolha seria inglês, provavelmente tu não estaria nesse vídeo, certo? Mas, por que que tu deve escolher espanhol? Por que que tu precisa escolher espanhol? Baby, olha só. Vou te contar um segredo. Isso aqui não sou eu que tô falando, tá? São estudos linguísticos. Não sei se tu sabe, mas 80% do vocabulário da língua espanhola é de origem latina. 70% do vocabulário da língua portuguesa é de origem latina. 30% do vocabulário do inglês é de língua latina. Então, assim, a similaridade vocabular entre o português e o espanhol é absurda. Ai, mas tem os falsos cognatos. Sim, meu amor, mas daí tu estuda, assim como tu iria estudar inglês. A nossa noção de vocabulário da língua espanhola, ela já é quase intuitiva pra muita coisa. Então, aqui, a primeira habilidade, a gente já matou. Segunda habilidade. Quando a gente pensa em relação à gramática, a gramática é da língua portuguesa. E a gramática da língua espanhola não te esquece, coisa linda. Tanto português quanto espanhol surgiram do latim, são línguas irmãs. Elas seguem praticamente a mesma ordem, que é qual? Sujeito, verbo, objeto. Show como chocolate. Eu como chocolate. Terceiro. Em relação a reconhecimento de gêneros sexuais. Meus amores, a gente tá muito mais acostumado a ver propagandas, por exemplo, de línguas irmãs, em função do lugar que a gente tá, do Brasil, certo? Pensa. A gente tá muito mais acostumado a conviver com argentinos, com uruguaios, com chilenos, com colombianos. A gente tem mais essa facilidade em função do lugar em que a gente vive. De todos os países que fazem fronteira com o Brasil, sete falam espanhol. Sete. Cês têm noção disso? Dos nove, sete falam espanhol. O nosso contato com diferentes usos da língua, com a língua espanhola, é infinitamente superior do que o nosso contato com a língua inglesa. Última habilidade da competência 2 do Enem é o reconhecimento da diversidade linguística e cultural que o idioma tem. Infelizmente, as pessoas têm aquela noção de que, ó, se fala assim ou se fala assado. Os nativos não falam assim. Ou, será que eles falam desse jeito mesmo? A nossa noção de variedade linguística em função do lugar em que a gente está inserido, em função, né, dos contatos linguísticos que a gente tem com diferentes hispanohablantes, é imensamente superior. Por exemplo, a nossa noção da variedade linguística do inglês. Sinceramente, meu amor, se tu tem qualquer dúvida, se tu não tem aquele domínio aprofundado do inglês, ninguém vai comparar quem acerta mais ou quem acerta menos, tipo, como acontece na prova do vestibular da URGS aqui, né? Tipo, se fosse URGS, que acontece, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me formei, onde eu fiz o meu mestrado, seriam outros 500. Eu já vou te dizer, dependendo do curso, tu tem que analisar lá a média, desvio, aquela coisa toda, mas também dá quase elas por elas também, tá? Já te aviso. Mas, de qualquer maneira, ali, talvez a tua, digamos, deixa eu pensar, a tua escolha seja muito mais individual do que a prova do Enem, que foi feita pensando nos milhões de brasileiros que fazem essa prova. Então, o Enem, ele não quer te ferrar. O Enem quer que tu coloque em prática aquilo que tu sabe. E eu te mostrei as quatro habilidades e eu te dei os quatro motivos do porquê tu deve escolher espanhol e não inglês. Ai, mas eu sei tanto inglês! Eu tenho muito domínio de vocabulário! Então, assim, lembra que eu te falei que tu tem 90 textos, 90 questões. Se tu lê super rápido em inglês, vai lá, vai fundo. Mas, se tu tem essa dúvida, como eu te disse, tu tá nesse vídeo. E se tu tem essa dúvida, não pensa duas vezes. Vem pro espanhol, meu amor, porque se for pra ficar sofrendo, sofre na redação, fica sofrendo em outras partes da prova, porque tu tem, pelo menos, uns 90 textos e umas 90 questões pra tu fazer. Então, assim, no mínimo, 90 textos e mais uma super redação. Meus amores, foi um prazer passar esse momento com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Não percam as inscrições e se liguem, porque as provas do Enem vão acontecer nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. And esse ano faz 25 anos da primeira edição do Enem. Então, eu tenho certeza que vai estar um espetáculo, como todas as provas são. Se tu quiser saber mais sobre o movimento Fica Espanhol, vale a pena seguir no Insta. É arroba fica.espanhol. E, gente, de verdade, é muito importante que a gente apoie esse movimento. Somente com a permanência do espanhol no Enem, tu vai ter o direito de escolha. Tu vai poder optar. Será que eu faço inglês ou será que eu faço espanhol? Tirando isso, tu vai ser obrigado a fazer a prova de inglês, independentemente se o teu inglês no colégio ou fora do colégio tenha sido bom ou tenha sido ruim. E a ideia do Enem é fazer o quê? É dar oportunidade pra todos nós de maneira igualitária. Só que se a gente tirar o espanhol do Enem, as oportunidades não vão ser iguais pra todos nós.